Bom dia a todos nesta quinta-feira. Reflexão do dia. O impaciente. Você é impaciente? Então, não se impaciente. Porque se há impaciência, ela não vislumbra solução rápida para nada, para nenhum problema. A impaciência são fortes empecilhos que nos atrapalham. E faz com que nada caminhe como a gente deseja. Mas, apesar das dificuldades, devemos nos lembrar de que o tempo tudo soluciona. Tenhamos otimismo. Vamos acreditar que Deus tem um plano de paz e felicidade para nós. Para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia de constante êxito. Pense nisso. não se fixe nas relações. Até a próxima. Não se fixe nas relações. Pense nisso. Obrigado.